Fala, rapaze! Beleza? Aqui quem tá falando é o Roger do canal Hashtag Nos Rolê. E dessa vez, a gente vai dar um rolê ali na Serra, ali do Rio de Janeiro, que fica depois de Paulo de Frantim, na RJ121, a Caminho de Vassouras. Sabe o que é que tem lá? O jardim chamado Uanaete. Já ouviu falar? Pois é, então se você não conhece, vem comigo nesse vídeo aqui que eu vou apresentar pra vocês esse lugar que eu pesquisei na internet e parece ser um lugar bem interessante. Vale a pena conferir. E se não é inscrito no meu canal, deixe o seu like logo aí e venha comigo e se inscreve, tá? Não esquece disso não. E toca no sininho pra receber notificações sempre que eu lançar um vídeo novo no canal. Tamo junto e partiu! Eu levei cerca de 1h20 da Baixada Fluminense até esse local, que fica a mais ou menos 15 minutos de vassouras. Mas pra mim, a estrada é uma das melhores partes. Coloca no GPS aí, ele te traz certinho, sem erro. Sejam bem-vindos a Uanaete. Uanaete, na língua indígena, quer dizer multidão de vagalumes. O valor para entrar no jardim é de R$32,00 se você for ficar até as 16 horas. E se for ficar até as 18 para ver o pôr do sol, é R$62,00 por pessoa. Esse valor foi o que eu paguei em julho de 2020. Se você for pra lá, ligue para saber se tem alguma promoção ou se houve alguma alteração no valor antes. Também não é permitido levar comida. Se caso queira fazer um piquenique, consulte o valor da taxa. Deixarei o telefone para o contato do parque, embaixo na descrição. Você recebe um mapa para que você tenha um norte durante seu passeio no jardim. A trilha no jardim, pra você fazer uma volta completa, leva em torno de duas horas. Esse é o Bistô do Jardim, com sua decoração rústica e singular do local. Não é permitido acampar em Uanaete, mas aqui tem as hospedagens do local. Você pode ligar para fazer agendamento e saber os valores. Variedade para tirar foto nesse lugar é o que não falta. Também tem os caldapés, mas seu funcionamento é só mediante agendamento e os valores sob a consulta. Sabe o que é legal? Você é que comprar aquele negócio, tipo uma tigelinha de vidro rasa e botar dentro. Isso aqui é a abrida para a sua carinha. Essa aqui é a Sabrina, tudo que ela vê no chão, ela tem esse decoração, entendeu? Tudo que ela vê, ela já imagina alguma coisa na casa dela. O que você quer fazer com você, irmão? Levar para casa. Você quer abrir um comércio com isso? O que você quer fazer com você, irmão? Você quer abrir um comércio com isso? E aí Vou mostrar pra vocês aqui um cantinho pra passar o domingo, ó, tranquilão. Fica suave aqui o domingo todo, né? Não tá especificando. Mas ali, ó, tem uns hieróglifos da língua E.T. Esse hieróglifo bizarro aqui, velho, ó. Isso é louco! Caraca, igualzinho ele aqui, mano. É uma espécie muito exótica. Não, não. Paredão de cristais. Aqui, ó, colocaram uma esfera do dragão. Bem, já cheia. Só a gente que tem uma. Agora só faltam as outras seis. Isso aqui é um pedaço de barba. Pensa em uma bola de gude gigante. Vamos conseguir ver o futuro. E vai começar a luta tradicional de Sumora, China. Aí, ó, quer tocar? Se ligou no som, né? Esse cantão... Isso aqui é violão. Labirinto de espelhos. Veio pra Ua, na E.T. pra poder se maquiar. Aqui é o oásis do lagarto. Há um caminho d'água aqui. As pessoas costumam vir pra cá para se refrescar no verão. Como era inverno, não estava funcionando. Tempos de seca. E aqui, no cume de Ua, na E.T., fica o Bosque dos Sinos. É aqui que retornarei mais tarde para filmar o Cor do Sol. Ó, com o sino pequenino, sim. Então, estamos aqui num Bosque dos Sinos. E aqui tem essas redes aqui. Pra você sentar um pouquinho e apreciar a paisagem. Olha a paisagem, deslumbrante. É o condado do Fume Hobbit. Não, espera. Não queremos nenhuma aventura aqui. Obrigado. Nem hoje, nem... Eu sugiro que procure acima da colina. Ou do outro lado do água. Bom dia. E ali atrás ele tem asas de valquíria. Cadê? Onde que tá? Aqui atrás. Ali. As asas de valquíria. Daqui a pouco, Sabino não vai lá tirar a foto, com certeza. Aqui é um lugar pra trazer aí a família, pra fazer um piquenique. Jogar bola. Dá pra jogar bola. É, pode jogar bola. Mas se chutar bola muito forte, já era. Não perdeu. Então já traz aí logo mais dez bolas aí de reserva. Entendeu? Um carro só cheio de bola mesmo. Vai ter que ser um carro cheio de bola. Como eu já disse anteriormente, o ANRT oferece a própria hospedagem. E essa é uma delas. Se você gosta de acordar em meia natureza, hashtag fica a dica. O passeio acaba se tornando bastante agradável e confortável. Porque por todo o percurso, tem banheiro e água pra beber. Se você gosta de acordar em meia natureza, hashtag fica a dica. Se você gosta de acordar em meia. A árvore das infinitas possibilidades. É um dos pontos mais procurados de o ANRT. Você compra sua fita na recepção. E você escreve seu desejo nela e amarra na árvore. A Sabrina já fez a dela. Há jamais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. O bistrô ainda não estava funcionando totalmente nesse dia. Não estava servindo almoço, apenas lanche. Eu comprei um combo de sanduíche que vinha com palito de queijo e uma lata de refrigerante. Paguei R$ 26,00. E também tinha essa banca, com repelente, algumas lembranças e até mesmo algumas coisas pra comer. Hoje o dia foi bem interessante. Andamos aqui no jardim, praticamente todinho. E agora viemos aqui pra poder ver o pôr do sol. Filmar o pôr do sol daqui de cima. Já já ele vai se pôr ali. Vou poder filmar ele daqui. Do topo do mundo. Obrigado por ter assistido o meu vídeo até aqui. E se você gostou, não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar. Deixe uma sugestão aí de um lugar que você gostaria de conhecer aqui no Rio de Janeiro. Hashtag nos Rolê vai até lá. Um abraço e até o próximo Rolê.